Aumentam casos de tuberculose em Moçambique. De acordo com o Ministério da Saúde, de 2017 a 2018, o número de doentes com tuberculose cresceu em cerca de 9 mil casos. Em 2018, o país notificou cerca de 93 mil casos novos de tuberculose. Isto foi um aumento de cerca de 9 mil casos comparado com o ano anterior. Portanto, há uma tendência de aumento do número de casos diagnosticados e tratados. E este aumento nota-se em relação à tuberculose nos adultos e também à tuberculose infantil. Mas também estamos a conseguir atingir níveis elevados de sucesso no tratamento destes pacientes. De acordo com Ivan Manissa, do Ministério da Saúde, há mais casos de tuberculose diagnosticados em consequência da introdução de equipamento modernizado e envolvimento da comunidade no combate a este problema. Como resultado do reforço da nossa capacidade de resposta, falo da modernização da nossa capacidade de diagnóstico, da expansão da capacidade laboratorial, do reforço em termos de recursos humanos, mas também do reforço de parcerias com a sociedade civil, com a comunidade, o que está a acontecer é que temos estado a conseguir diagnosticar e identificar cada vez mais casos de tuberculose. O Ministério da Saúde encoraja os pacientes a não abandonarem o tratamento da tuberculose, embora ele seja longo. Mas é um tratamento longo, no mínimo seis meses. Nós, como Ministério da Saúde, temos estado a dar serviços complementares, como Ministério da Saúde, mas também com os nossos parceiros, para assegurar a manutenção dos pacientes no tratamento. Existe apoio psicossocial para os pacientes que têm a doença e, em alguns casos, temos estado a dar algum apoio nutricional, por exemplo, como estímulo, mas também para assegurar que o paciente mantém-se no tratamento. Para assegurar cuidados mais eficientes, o Ministério da Saúde inclui o teste de HIV no tratamento da tuberculose. O que temos estado a fazer é assegurar que todos os pacientes que têm tuberculose são testados para HIV e vice-versa. Todos os pacientes que têm HIV também façam o rastreio, o teste para TB, tendo em conta que as pessoas vivendo com HIV têm um risco elevado de desenvolver tuberculose ativa. Então, vamos lá.